Legenda Adriana Zanotto Graças a esses alunos maravilhosos que se comportam com vocês. Obrigada. Comporta. E eu quero ver se eles sabem. Vamos recordar que eu não entendo. E que eles sabem alguma música diferente. Olha, o Bruno não sabe bem, Cris. O Bruno tá lá, olha. Bruno, o Bruno gosta dessas coisas. Olha que lindo, amiga. Que amor. Olha, olha. Obrigado. Mas todo mundo vai ganhar porque eu sei que vocês se esforçaram pra tentar fazer isso. É muito mais. 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 É muito mais.